Nesta madrugada foi aberto o programa para que candidatos se inscrevam no SISU, Sistema de Seleção Unificada. Eu volto a falar com o repórter Fernando Garcia. Fernando, quem pode se inscrever? Olha, todo candidato que fez o Enem no ano passado, o Exame Nacional do Ensino Médio, pode e deve se inscrever. O SISU oferece vagas em universidades e institutos federais, que inclusive subiu o número em 4,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Ao todo, estão sendo oferecidas cerca de 238 mil vagas em 131 instituições no país. Hoje, durante o dia, os candidatos que tentaram acessar o site para fazer a inscrição tiveram problema. Ora, não aparecia a opção de curso, ora, não aparecia a faculdade desejada. O MEC informou que uma equipe de técnicos está trabalhando para poder receber e resolver o problema para receber as inscrições no menor tempo possível. Para se ter uma ideia, Alexandre, só em Uberlândia, a Universidade Federal oferecerá 3.162 vagas através de 89 opções de cursos. É muita coisa, né? Alexandre, ainda há pouco, no Outro Vivo, eu disse que o governo de Minas Gerais vai gastar, informou estar gastando 2,3 bilhões, ou seja, 2 bilhões e 300 milhões de reais para quitar o 13º dos servidores do Estado do ano de 2015. Entenda, por favor, 2016. O ano passa tão rápido que a gente nem se dá conta. Boa noite, Alexandre. Ok, Fernando, muito obrigado. Boa noite para você também.